MÚSICA E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês 10 motivos pelo qual você deve trocar o FIFA 22 pelo Wii Football 2022. Esse é aquele vídeo típico que eu faço todo ano e todo ano eu recebo uma chuva de dislike porque tem alguns fãs de FIFA que ficam indignados, né, rapaziada? Mas esse vídeo é aquele vídeo bom pra gente descontrair, né, mano? Porque eu curto os dois jogos, só que como eu trago esse tipo de vídeo e vocês curtem pra caramba, esse ano eu tentei fazer uma edição nova. E eu quero que você deixe aqui nos comentários, né, cara? Não precisa deixar o dislike se essas opções que eu passei pra vocês te convenceram ou não. E se não convenceu, deixa aqui o porquê, fechou? Então, mano, clica no gostei e também se inscreve aqui no canal porque eu irei trazer muitos conteúdos de PS e de FIFA assim que os jogos saírem, né, cara? Você vai conferir tudo aqui no canal. Então, se você curte algum dos dois jogos, é muito importante você se inscrever aqui abaixo. E sem perder tempo, bora pro vídeo. Bom, rapaziada, vamos lá. Eu vou apresentar pra vocês 10 motivos pelo qual você deve trocar o FIFA 22 e optar pelo eFootball esse ano, né, cara? Esse vídeo não é feito por um fanboy de pés, apesar até que eu jogo os dois jogos, né, rapaziada? E esse ano antes que vocês me perguntem, eu também vou jogar os dois jogos. Mas é um vídeo legal, né, mano? Pra eu apresentar algumas vantagens que o eFootball tem que o FIFA não terá, por exemplo. Assim como também o FIFA também tem vantagens que não terá no eFootball, são inúmeras. Mas eu resolvi trazer pra vocês alguns motivos que, na minha opinião, poderia fazer te convencer a optar pelo eFootball e não pelo FIFA, né, rapaziada? E vamos começar a falar sobre o preço, que eu acho que é o ponto mais determinante. Porque o preço, pelo menos a diferença do preço dos dois jogos esse ano, estão absurdas, né, cara? Normalmente o FIFA já custa muito mais caro do que o PES, mas esse ano tá, mano, tá demais, né, rapaziada? Porque ano que passa, ano que vem, os impostos nos games só diminuem e o preço do FIFA só aumenta, né, cara? Coisa que eu acho muito curiosa. O FIFA na antiga geração de consoles estará custando cerca de 300 reais. E na nova geração você pode encontrar-o facilmente por cerca de 340 reais, né, cara? Então é um preço bem salgado para um jogo que lança todo ano. Já muito pelo contrário, o eFootball esse ano estará por zero reais. Sim, rapaziada, o eFootball estará gratuito, mano. Então olha essa diferença de preços, cara. Pelo menos no meu exemplo, galera, eu estava pensando em comprar o FIFA no Xbox Series e também no PS4. Então olha a grana que eu vou ter que investir para ter esse jogo nas duas plataformas. Mas muito pelo contrário, o PES é só eu simplesmente ir lá e baixar, cara. O jogo vai estar gratuito, mano. Então acho que esse é o ponto mais determinante que mais pode pesar na sua decisão, né, cara? Porque para você que está querendo economizar uma graninha e não quer investir tanto dinheiro em um jogo de futebol, o eFootball acaba sendo a melhor alternativa. E agora, o próximo ponto, vamos falar sobre times brasileiros. Os times brasileiros, como vocês sabem, quem acompanha aqui o canal diariamente, ontem eu trouxe um vídeo trazendo a confirmação por parte da eSport que os times brasileiros não estarão por mais um ano no FIFA. Na verdade, eles estarão lá presentes, só que com todos os jogadores completamente genéricos. E como vocês sabem, já desde o PES 2017 para cá, na verdade, desde sempre, a Konami teve o licenciamento do Campeonato Brasileiro e a partir do PES 2020 também possui o licenciamento da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E esse ano, sim, essas ligas irão permanecer. Então sim, cara, o FIFA não terão os times brasileiros, terão 13 times, só que completamente genéricos, com seus jogadores genéricos. E o PES, no caso, o eFootball, terá a primeira e a segunda divisão completamente licenciada. Então, para você que gosta de jogar com o seu time do coração, curte jogar um clássico brasileiro com os estádios brasileiros, porque terão mais de 15 estádios brasileiros esse ano, é uma excelente alternativa para você, né, cara? Pelo menos isso é o que me faz jogar o PES bastante, né, cara? Porque quando eu quero jogar com o meu time, né, cara, que é o São Paulo, o que eu faço? Eu tenho que optar pelo PES mesmo, já que não tem o meu time no FIFA. E o terceiro motivo é que o PES esse ano será um jogo contínuo. E o que isso significa? É que, além do jogo ser de graça, será um jogo contínuo. E isso eu acho um ponto determinante, porque você não terá que comprar o jogo, você só irá baixar o jogo todo ano dentro desse mesmo jogo, o jogo irá receber atualizações, algumas pagas e outras gratuitas. Mas o FIFA não, rapaziada. O FIFA vai sair esse ano, no outro ano vai sair outro, que nem sempre aconteceu, tá ligado? Então esse ano você vai ter que comprar o FIFA, no próximo ano você vai ter que comprar outro FIFA, no outro ano você vai ter que comprar outro FIFA. E se seguir os mesmos padrões dos anos anteriores, o preço vai continuar escalando nas alturas, rapaziada. Então isso eu acho que é um ponto também muito importante, porque como eu acho que essa é uma continuação daquela primeira coisa que a gente falou sobre o preço, né, rapaziada. Porque como o eFootball, além de ser gratuito, vai ser um jogo contínuo, você não vai ter que comprar um jogo novo todo ano. Dentro daquele mesmo jogo que você vai baixar apenas uma vez, ele irá sim recebendo melhoras e melhoras e melhoras cada ano que passa. No FIFA não, né, cara. Você vai comprar o FIFA 22, já no próximo ano o FIFA 22 já vai, mano, não vai servir mais de nada, tá ligado? Você vai ter que comprar o 23, você vai ter que comprar o 24 e assim sucessivamente. Então, mano, não tem nem como comparar a grana que você vai gastar comprando o FIFA todo ano e baixando o PES gratuitamente e só inserindo as atualizações, né, cara. O PES vai ser um investimento que você vai gastar praticamente zero, tá ligado? A não ser que você queira comprar os outros modos offline, aí você vai ter que comprar apenas uma vez, não vai ter que comprar outras vezes e dentro desses modos também vão recebendo atualizações que vão melhorando, né, rapaziada? E não necessariamente comprar um jogo novo pra fazer isso. O quarto ponto é que o eFootball esse ano não será necessário PS Plus nem Live Gold, né, rapaziada? Como assim, mano? Como vocês sabem, os preços da PS Plus estão subindo nas alturas, cara. Antigamente vocês pagavam por um ano 150 reais e no último mês a Sony anunciou que o preço subiria para 200 reais, rapaziada. 200 reais vai o preço da PS Plus e da Xbox Live vocês têm que pagar todo mês, né, cara? E no PES não será necessário, o eFootball não será necessário você ter PS Plus ou Live Gold pra poder estar jogando online. Então simplesmente só de você baixar o jogo e ter acesso à internet, você já pode sim jogar online gratuitamente. E o FIFA, muito pelo contrário, esse ano você terá que continuar pagando PS Plus e Live Gold pra poder estar jogando online. Então além de você comprar o jogo, você vai ter que recarregar a sua Plus pra você estar jogando online, né, cara? Enquanto o PES, é só você baixar o jogo gratuitamente e acessar a internet que você já pode jogar qualquer modo gratuitamente e online, né, mano? Então esse é um ponto que eu acho também muito importante. Outro ponto que, na verdade, esse é o ponto que eu mais não consigo entender por que que não tem, né, rapaziada? Mas como vocês sabem, desde quando o FIFA surgiu e desde quando o PES surgiu, né, cara? Principalmente a partir do Xbox 360 e do PS3, temos a presença do Mundial de Clubes. Aquele Mundial Interclubes que é muito top. Onde reúne o campeão da CONCACAF, o campeão da UEFA Champions League, o campeão da Libertadores e fazem um mínimo de alta, tá ligado? Onde define qual é o melhor time do mundo. E por incrível que pareça, esse é um torneio organizado pela FIFA. E a FIFA, pelo próprio nome, como vocês já sabem, tem parceria com a FIFA e não tem esse torneio licenciado. Na verdade, não tem nem esse torneio genérico. Então, por exemplo, você vai lá, ganha a Libertadores ou você vai lá e ganha a UEFA Champions League e acabou, cara. Não tem mais nada depois. Não tem um Mundial para você poder estar jogando. E no PES tem, né, rapaziada? Independentemente se você ganhar a Champions League ou a Libertadores, você vai jogar o Mundial com os campeões dos outros torneios continentais. Isso eu acho sensacional, mano. Porque é uma sensação muito bacana de você, por exemplo, pegar o seu time do coração, vamos dar o exemplo do Flamengo, você ganhar a Libertadores com o Flamengo e ir para o Mundial e jogar contra o Barcelona, o PSG ou o Liverpool, por exemplo. Cara, é uma sensação muito da hora e dá um realismo muito grande para o seu jogo. Agora, no FIFA não, né, mano? No FIFA você pega o Flamengo, é campeão da Libertadores e acabou por aí, cara. Não tem Mundial, não tem mais nada, mano. Você só continua jogando Brasileirão e, mano, já era, tá ligado? Então, eu acho que o Mundial é um ponto muito importante que eu não sei explicar para vocês o porquê que não tem no FIFA, né, cara? Mano, não sei se é por negligência da própria eSports, não sei, cara. Mas algo que eu sei é que no PS tem. E o nosso outro ponto da lista, eu já me perdi em qual que eu tô, tá, rapaziada? Mas você está vendo aí na tela. São packs escolhidos, ou seja, como é que vai funcionar o eFootball esse ano? Normalmente o FIFA você compra já o jogo completo. E no meu caso, eu jogo muitos modos, mas, por exemplo, eu não jogo Pro Clubs, eu não jogo temporadas online, tá ligado? Eu jogo o Ultimate Team, jogo o modo carreira, o modo carreira de jogador também eu não jogo, mas, necessariamente, eu estou pagando por aquilo que eu não jogo, tá ligado? Então, eu estou pagando pelo modo jogador, estou pagando pelo modo Pro Clubs e eu não jogo esses modos. Então, eu estou dando dinheiro para eSports, só que eu não utilizo. Agora, no caso do eFootball, será vendido da seguinte forma. Você baixará o jogo gratuitamente e os modos que você gosta serão vendidos separadamente. Por exemplo, ao invés de você pagar 350 no jogo todo, você gosta só de jogar a Master League, tá ligado? Não gosta do Ruma Estrelato. Você terá a opção de comprar apenas a Master League e não gastar o seu dinheiro com o Ruma Estrelato. Então, ao invés de você pagar 300 reais no jogo completo, você vai lá e paga 100 reais só na Master League, mano, tá ligado? Então, você faz o seu jogo, você faz o seu jogo da forma que você melhor quer, tá ligado? Que nem você vai no restaurante, você escolhe os pratos que você quer e não necessariamente tem que comprar tudo e não comer, tá ligado? Não, você vai poder escolher quais modos você quer, quais modos você quer investir o seu dinheiro e, é claro, os modos que você vai utilizar, né, mano? Então, eu acho isso bem legal também, porque, por exemplo, você quer comprar a Master League, você compra. Você quer comprar o Ruma Estrelato, você compra. Você quer comprar um outro modo que vai surgir, mano, futuramente, você pode comprá-lo, tá ligado? Ou você pode optar por simplesmente não comprar e ter só a Master League no seu jogo, mano. Então, eu acho isso muito interessante para vocês não terem que comprar por algo que você não necessariamente vai utilizar, né, velho? Então, mano, você só na maioria das vezes acaba dando dinheiro para a EA Sports, a não ser que, no seu caso, você jogue completamente todos os modos, que eu acho muito difícil, né, cara? De alguém jogar o modo carreira, jogador, treinador, proclubs, Ultimate Team, principalmente o modo volta, que eu acho que é o modo mais esquecido. Eu acho muito difícil você jogar tudo isso, né, cara? Mas caso você não jogue, você só está dando dinheiro para a EA Sports à toa, tá ligado? E não está utilizando tudo que você está pagando. E o sétimo ponto da nossa lista é, sim, a presença de Option File. Sim, rapaziada, teremos a presença de Option File. Então, Option File já vai simplesmente corrigir uma das principais limitações do jogo, que é a ausência de licenças. Como vocês sabem, o PES é conhecido popularmente por não ter muitas licenças, como a La Liga, a Premier League, a Bundesliga, agora a Serie A italiana. Mas vocês podem corrigir isso facilmente, né, cara? Só com a inclusão de um Option File. Você vai lá e coloca o Option File no seu jogo e o seu jogo fica completamente atualizado. E o FIFA, como vocês sabem, não tem isso. Então, como não teremos o Brasileirão, não teremos muitos times da Liga Italiana, você não terá a opção de colocar um Option File para corrigir todos esses pontos. Você terá que ficar com o jogo da forma que está, completamente genérico. Não completamente genérico, mas parcialmente genérico, né, cara? Então, isso também, eu acho que é um outro ponto que tinha, já teve, sim, no jogo da eSports, o chamado Centro de Criação, onde vocês entravam no site e conseguiam corrigir esses pontos. Mas, infelizmente, mano, acabou sendo retirado completamente. O nosso oitavo ponto é que, muito diferentemente dos outros anos, esse ano o PES tem uma nova identidade. Então, não se chama mais PES, agora é o novo futebol. E o que isso significa, Manoelba? É que sim, caso você, por exemplo, jogou muito FIFA durante muitos anos, não se adaptou à jogabilidade do PES com a Fox Engine, a chance de você conseguir se adaptar com a jogabilidade da Unreal Engine é gigante, rapaziada. É gigante, porque o jogo é um jogo completamente diferente. Eu diria para vocês que a proposta do jogo está muito parecida com a proposta do FIFA. Está até mais parecida com a proposta do FIFA do que a proposta do PES 2021, né, cara? Então, essa nova identidade eu acho muito positivo, porque pode abrir portas para muitos novos consumidores que não se adaptaram à jogabilidade nos anos anteriores, né, cara? Então, pode atrair muito mais pessoas, principalmente pelo jogo ser gratuito, né, cara? Então, por exemplo, muitas pessoas que jogam o FIFA pelo jogo ser gratuito podem querer experimentar o jogo, né, mano? E a chance das pessoas estarem curtindo o jogo é muito grande, né, rapaziada? Já que é um novo jogo de futebol completamente diferente do que foi o PES no passado. E o nosso nono ponto da nossa lista, vamos para o nosso penúltimo, né, rapaziada? Que é a personalização do jogador. Mas você pode falar, bom, Manoelba, esse ano a personalização do FIFA está show demais, né, cara? Muitas opções para vocês personalizarem o seu jogador, o seu treinador, mas vocês não têm mais opções fora da normalidade. A única coisa que aconteceu de diferente dos anos anteriores foi mais opções. Mais opções de cabelo, mais opções de nariz, de olho, de boca e assim por diante. Mas no PES não, no PES tudo indica que nós teremos a chamada meta humana da Unreal, né, rapaziada? Que é onde vocês podem ajustar tudo corretamente para ficar o personagem mais parecido com você possível. E esse é um ponto que nós não temos no FIFA, possivelmente teremos no PES, porque é uma ferramenta da própria Unreal, né, rapaziada? Então isso é muito legal porque nós teremos muito mais opções, opções bem mais vastas de cabelo e vocês poderão personalizar o rosto, não só escolhendo opções pré-definidas, por exemplo, já escolhendo o nariz baseado em diversas opções. Não, vocês poderão formar o seu nariz para ficar muito, muito mais parecido com o que é você realmente, né, rapaziada? Acho que a única limitação que os jogos ainda apresentaram esse ano são a ausência de tatuagens, que é algo também que eu não sei explicar para vocês por que não temos as tatuagens presentes, mas a personalização do jogador no eFootball esse ano, meu amigo, vai estar show demais. E por último, o nosso último ponto da nossa lista são gráficos. Eu vou explicar para você, não tire conclusão precipitada, porque vocês podem falar, bom, mano, mas os gráficos do PES estão horríveis, cara, estão horríveis, aqueles trailers estão muito zoados, está muito melhor. Mas eu vou explicar para você, meu amigo, o que que acontece. Esses são os gráficos iniciais do jogo, tá ligado? O jogo vai ser lançado com esses gráficos. Porém, a Coreia me anunciou que com o decorrer desse ano, tá ligado? Não só no próximo ano, como vai acontecer com o FIFA, por exemplo. O FIFA, no decorrer desse ano, não vai receber melhorias gráficas, cara. Esse gráfico será levado até o final do ano, quando vai ser lançado o outro jogo. Mas o PES confirmou que vai lançar packs gráficos, onde vocês poderão se comprar os packs para melhorarem os gráficos do seu jogo, por exemplo, para melhorar a textura, para melhorar a iluminação, melhorar os gramados, os artifícios 3D. Então, cara, você terá a opção de, no decorrer desse ano, por exemplo, o jogo vai ser lançado dois meses depois, ou três meses depois, lança um pack gráfico. Aí você vai lá e compra e já melhora o seu gráfico. Três meses depois lança mais outro pack, que melhora outro sentido graficamente do jogo. Então, sim, vai funcionar dessa forma. Então, a chance de termos, por exemplo, recebendo um jogo hoje, e no ano que vem, que é quando o jogo deveria ter sido encerrado, a chance de nós termos um jogo completamente diferente graficamente é muito grande, rapaziada, porque a Konami já confirmou que vai trabalhar dessa forma. Eu acho muito interessante, porque o que vai chegar agora, o que vocês estão vendo no trailer é o que vai chegar gratuitamente, tá ligado? Mas se você comprar os packs que eles forem disponibilizando, o jogo vai ficar um absurdo de lindo, rapaziada. Isso já foi confirmado pela própria Konami, o próprio Kimura fala disso constantemente, que o que vai chegar gratuitamente agora, que o que vocês estão vendo no trailer e nas gameplays, é o que vai chegar de graça, tá ligado? Mas se vocês comprarem os packs que eles forem disponibilizando, o jogo vai ficar, mano, vai ficar lindo demais. Bom, rapaziada, essa foi a nossa lista, espero que vocês tenham curtido. Por favor, não dá o dislike, né, cara? Porque eu tenho certeza que se você é fã de FIFA, a chance de você dar dislike é muito grande. Mas deixa aqui nos comentários se esse vídeo foi o suficiente para se não fazer você trocar o FIFA pelo PES, se pelo menos fez você ter um pouco mais de interesse de experimentar o eFootball esse ano. E se não deu, rapaziada, deixa aqui nos comentários o porquê que você não se sentiu interessado em jogar o eFootball. Eu fico por aqui, rapaziada, clica no gostei aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal para vocês verem muitos vídeos futuramente saindo sobre PES e FIFA. Até a próxima e... Falou! 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 We could be